Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar sobre perfumes de madame, que tem ou alguma similaridade com importados caros ou que são necessariamente, assim, cheiros muito finos, muito gostosos. Na verdade, todos eles aqui se parecem com importados. Então vem nessa proposta de cheiro de madame funcionar no calor, que é o que a gente está precisando, né? Verão tá aí. Então vamos andar chique, vamos, mas vamos andar também fresco e confortável. Então vem comigo. Vou começar falando de um que é similar a um dos perfumes mais cobiçados do mundo, que é o Coco Mademoiselle da Chanel. Mas eu não acho que Coco Mademoiselle seja um perfume agradável no calorão. Porém, a versão nacional que eu tenho aqui, vou te mostrar, é muito mais leve, muito mais fresca e fica confortável no calor, que é o Eudora. A gente chama de Eudora ou Eudora Roxinho. Eu derrubei a caixa, o barulho foi isso. Ou Eudora Roxinho, né? E a vantagem dele pra mim é justamente, gente, ele lembrar um perfume muito elegante, muito chique, beleza. Então a gente consegue usar em eventos mais sofisticados, mas ele tem leveza. E não confunda aqui leveza com aguinha de chuchu, porque ele é um perfume que fixa muito bem na minha pele, tá? Dura o dia todo. A proposta dele, na verdade, eu acho que é ser um perfume mais fresco, mais leve, porque ele é um body splash do Coco Mademoiselle. A similaridade é muito... Gente, ele é muito gostoso, né? A similaridade é muito boa, mas o frescor deixa ele muito mais confortável, sabe? Eu tenho outros inspirados do Coco Mademoiselle, que são até mais parecidos, mas tem aquele peso, tem aquela baunilha cremosa demais. E o Eudora, ele tem essa coisa de a gente conseguir usar em tempo quente e também pela manhã. Porque muitas vezes os perfumes muito fortes pesam pra gente usar durante o dia. Aí não ficam muito versáteis na coleção. A gente só vai conseguir usar de noite ou no inverno, né? E essa versão aqui é aquela pura elegância. Sete horas da manhã, menina, muito bom. Então, ó, eu não sou de frequentar igreja, né, de manhã. Eu tenho ido à tarde. Mas se você vai a um culto, por exemplo, sete da manhã, igual meu irmão faz, que ele sai de casa bem cedinho. Tudo bem que eu tô falando de um menino, mais um exemplo. Se você quer menino e vai também. É difícil escolher um perfume que deixa a gente elegante, com classe e que funcione cedinho. Então essa é uma opção muito boa. Não é muito doce, gente. Ele tem um adocicado. Embora ele tenha baunilha, eu não acho que ele é um perfume considerado doce. Ele é adocicado, sim, mas não consideraria ele doce, tá? Eu sinto muito a sensação das notas cítricas na abertura. Então aquela explosão cítrica mais refrescante, quase azedinha, mas não chega a ser azedinha, né? E o floral branco, que traz cremosidade, e o fundo abaunilhado. E o patioli, que é o reizinho. Mas não é aquele patioli terroso e nem com muito cheiro de cânfora, tá? É um patioli também mais delicadinho, que faz o ar da graça sem muito alarde, tá bom? Gente, a linha E de Eudora tá bem cara nos últimos tempos, né? Chegaram aos 200 reais. Tudo bem que eles são grandinhos, tem 75ml, mas duzentão é duzentão, né? Ainda nem peguei essa nota de 200 pra vocês terem noção. Brincadeira, não peguei mesmo não, mas brincadeira. O fato é que você consegue comprar o Eudora com desconto na nossa parceira, que é a Priscila. Aqui no Rio de Janeiro você encontra com ela pra pegar pessoalmente, mas ela também envia pra todo o Brasil. Só falar que tá vindo através aqui do canal pra ganhar o seu descontinho, tá? A segunda opção é o Bitter Flower da Marrogane. Esse foi uma surpresa tão boa pra mim, gente, porque ele é similar ao importado Lady Million de Paco Rabanne. E olha, apesar de eu ter gostado até hoje de todos os Lady Million, o único que eu não me dei foi o tradicional. Tanto que foi surpresa pra mim também conhecer os Flunkers e gostar, porque eu não acho que eles se parecem com o tradicional, não. Eu gosto muito do Lucky, eu gosto muito do... como é que é aquele rosa? Lady Million... esqueci o nome do rosa, mas o Lady Million rosinha também, metalizado, é muito gostoso. E esse Bitter Flower é, então, similar ao tradicional, mas também, assim como o da Eudora, ele é uma versão mais fresca, uma versão mais agradável, tá? Eu tô até com a pirâmide dele aqui, tava vendo o celular aceso. O que que foi? É, que eu deixei a pirâmide dele aqui. Ele é de 2016, nem é lançamento, eu acho que ele foi e voltou, eu sei que ele foi reformulado. Esse frasco aqui é novo, tá? Ele tem no topo framboesa, laranja e bergamota, bem frutado, no coração veludo, jasmin, flor de laranjeira, gardenia e madeiras, no fundo baunilha, âmbar, almíscara e patchouli. Eu não sei exatamente, gente, quais são as notas aqui que estão combinando na pirâmide com Lady Million, mas ele tem uma referência legal. Só que o Lady Million é muito cremoso, é muito ambarado e ele é mais denso. O Bitter Flower, ele é um suco de Lady Million, diluído. Ele é bem mais refrescante, que eu nem acho Lady Million refrescante. Esse é, ter talvez aqui esse patchouli, esse almíscara, unificados com a flor de laranjeira, que tá mais azedinha, tá mais cítrica. Não tá aquela flor de laranjeira cremosa, doce, sabe? Branca ali, aquele floralzão branco. Aqui tá uma flor mais refrescante mesmo, mais limpa, né? E ele traz essa pegada de fruta. A framboesa fica bem evidenciada, então a gente já abre com um cheiro de saladinha de fruta fresca, né? Limpa, nada de coisa melada, com calda, não. É tudo muito fresco, muito suave. A Mahogany é muito famosa por ter boa fixação, né? Quase unanimidade de que ela fixa muito. Eu sei, vai ter gente que vai falar em mim e não fixa. Acontece, também tem deles que não fixam em mim, tudo bem. Mas no geral, ela produz perfumes muito fortes, né? Aquela concentração ali de florais intensos, doces, etc. Então, como a maioria dos perfumes são mais bombásticos, ela ficou famosa por ter boa fixação. Já o Bitter Flower, conforme eu tô descrevendo pra vocês, é muito mais suave. É muito mais fresco, automaticamente. Não é tão longínquo em fixação como outros perfumes da marca, tá? Ele dura aqui na minha pele, vamos dizer aí, até 4 horas. Mas pode ser um pouco menos também. Tudo bem, a gente sabe que a gente tem que reaplicar os perfumes quando são mais frescos, né? Não tem muito o que fazer. Mas eu ainda acho que é uma fixação boa. Ele aguenta eu ir fazer alguma coisa e voltar. Então, acho que ele ainda tá bem ok. É um dos mais baratos também, né? Essa linha desse frágico aqui são mais baratos. Não são, tipo, 150 pra cima, não. São bem abaixo desse valor. Então, eu ainda acho que tá, assim, bem legal. Marrogane, vocês conseguem comprar também com descontinho especial. Cadê a caixinha? Tá aqui. A caixinha dele também é bonitinha, ó. Vocês conseguem comprar com descontinho especial na Michelle, tá? Michelle Perfumaria. Contato, cupom de desconto, link do site dela, o WhatsApp pra comprar diretamente com ela. Tudo tá na descrição. Esqueci de comentar. Mas eu conheci o Bitterflower há muito, muitos anos. Mas eu não tinha gostado dele. Porque a minha irmã comprou. Foi a primeira pessoa aqui em casa que conheceu o Marrogane. E o primeiro que ela comprou tinha sido o Bitterflower, tá? Mas eu não tinha gostado muito, não. Então, não sei se ele pode ter sido reformulado. Caso você tenha conhecido no passado e queira investir no novo, tenta passar na loja e conhecer. Pra depois você conta pra gente. Porque eu lembro que ele não era muito, muito fácil de agradar, não. Era mais pesado, sabe? Esse é um nacional que não parece que não é importado. Não, pelo menos até onde eu sei, não. Que é o Lili tradicional. O meu é essa versão de 30ml, ó. Que é muito fofuxa. Ai, que fofuxa. E eu sou apaixonada pelo Lili. Pelo cheiro do Lili. Acho uma graça. Foi um sonho realizado esse pequenininho aqui. E o que eu posso dizer pra vocês em relação a ele é que ele já foi muito mais forte, tá? Eu lembro que o Lili era um perfume que você usava uma... Ele era daquele borrifador de apertar, assim, sabe? Chique, assim. Era um perfume de duas borrifadas pra você arrasar o dia inteiro. Ele tá muito mais fraco. Essa versão que eu comprei aqui de 30ml, pelo menos, eu posso tomar banho. Que ele não vai durar muito tempo. E nem vai azalar por muito tempo. Então, lamentavelmente, ele não tá com tão boa fixação como antes, tá? Então tá fixando, assim, também por volta de 3 horas. O que eu achei triste, porque sempre foi um perfume que fixou muito. Como ele ainda é relativamente novo, eu ainda estou na esperança de que com o tempo ele vai dar uma encorpada, né? Então usei e guardei, né? Dá pra ver que eu usei um dedinho. E parei que é pra ver se ele encorpa, tá? Olha, gente. Eu sou apaixonada pelo cheiro dele, porque ele me lembra um banho chique, um banho fino. Então tudo a ver com o nosso vídeo de hoje, que é essa vibe cheiro de madame, né? Ele lembra alguém que tá usando coisas caras, perfumes caros, cremes caros, sabe? Porque é um cheiro muito fino. Assim, hoje em dia eu acho que o creme acetinado tá um pouco batido. Mas o próprio Lili, eu não sinto tanto quanto eu sentia antes. Eu acho que vieram lançando outros que foram chamando a atenção das meninas e ele ficou, assim, mais clássico. É mais específico, assim, a pessoa que usa o Lili como assinatura, né? Porque eu não tenho sentido tanto o cheiro do perfume, que é um pouquinho diferente do acetinado, que é mais doce, mais frutado. O perfume mesmo, gente, é bem floralzão. Não sei o cheiro do Lili, que é o carro-chefe dele, mas ele tem muito cheiro de sabonete. E não é sabonete de rosas, né? É um sabonete de flor amarela ou de flor branca. Eu diria mais flor amarela, porque ele tem essa coisa radiante que os perfumes dourados trazem, essa coisa meio de pôr do sol, manhã, né? É um perfume que eu acho que traz elegância pra gente usar em eventos, mas também no nosso dia a dia. Dá pra trabalhar com o Lili, dá pra ir ao supermercado com o Lili, você só vai estar muito cheirosa. E se você tiver muito arrumado, ele também vai ornar muito bem. Então isso é uma coisa, assim, de perfume clássico, né? Que funciona bem com tudo, com todos os horários, todas as ocasiões. Ele anda muito carinho, é verdade. E como não tá fixando muito, não sei se é tão boa a opção. Mas eu tô colocando nesse vídeo porque, né, aqui a gente fala de opções pra todos os bolsos e gostos. E eu, particularmente, sou apaixonada pelo cheiro dele. Então, coloquei no vídeo. Como falar de perfumes de madame sem falar de perfume chique? Chique mesmo! É o chique tradicional da Eudora. Eu gosto muito do cheiro desse perfume. Já tive na embalagem antiga, tive agora na embalagem nova, não senti diferença, nunca me lembre. E teve um outro que eu provei, que foi o Retro. Esse eu senti diferença na mudança de embalagem. No chique tradicional, eu não senti. Gente, ele é muito bom, muito confortável, fácil de usar. Ele é amadeirado, mas é um amadeirado... Comendo cabelo. Mas é um amadeirado super tranquilo. Um amadeirado, assim, que é mais azedinho do que amadeirado. E como ele é muito amiscarado, muito fresco, muito limpo, né? Ele traz uma sensação de leveza e conforto que são maravilhosas, tá? Pra quando a gente tá meio suado, fitito e quer um cheirinho, assim, confortável pra reaplicar, ele vai trazer esse conforto pro calor, sabe? Olha só, ele é de 2015, já bastante antiguinho, né? Mas como eu falei, essa roupagem aqui, acho que foi no ano passado. Ele tem no topo maçã, peônia, laranja, limão, bergamota e cassis. No coração, jasmin, maltol, pêssego, lírio do vale, frese, abacaxi e pimenta rosa. No fundo, baunilho, segredo de Eudora, âmbar e sândalo. Bem extensa a pirâmide dele. E eu acho que eu não comentei ainda, mas ele é similar ao perfume da Nina... Da Nina Secrets. Da... Agora eu fiquei com o Secrets na cabeça. É o perfume da maçãzinha da Nina Richie. Ai, menina, quase que eu não lembro. Fiquei com o Nina Secrets na cabeça. Da Nina Richie. Eu tenho esse perfume da maçãzinha, posso dizer pra vocês que é muito parecido. Mas o Chique, talvez por ser mais novo, né? Porque o da maçãzinha, eu ganhei já no finzinho da Dani. Eu mandei um beijo aqui especial pra Dani, que me mandou uns desapeguinhos maravilhosos. E num desses tinha um pouquinho do Chique tradicional... Do Nina Richie tradicional. Então, o Nina Richie que tá nesse frasco, eu acho que ele tá um pouquinho oxidado. Ele tá com aquele rancinho, assim, de perfume envelhecido. É a única diferença que eu sinto em relação ao Chique, que ficou um pouco mais agradável, assim, ao olfato com cheirinho de perfume novo, tá? Mas tirando isso, eu tenho certeza que eles são iguaizinhos. E eu já tive também a mostrinha do Nina Richie, né? Assim, do Flaconete. E era um cheiro mais perfeito, né? Não tinha esse cheirinho envelhecido. Então, posso dizer pra vocês que a similaridade é muito grande, tá? O Chique também não tem essa baita fixação que dura o dia inteiro. Não dura, não. Por ele ter essa pegada mais limpa, né? Mais geladinha. Automaticamente faz com que ele não dure tanto. Mas, a base amadeirada reforça. Então, se ele perde por um lado, ele ganha pelo outro. Acaba ficando um perfume, assim, moderado, tá? Que chega naquela fixação cinco horas. É... Projeção dele não é invasiva. Também não é rente. É aquela projeção, assim, da aura perfumada, né? E é um perfume que deixa um rastro gostoso. Principalmente, assim, que você aplica, né? Deixa o ambiente com um cheirinho gostoso, confortável. Azedinho. Terminando com um coquinho, porque vocês já são de casa. Então, o calozinho começa a apertar e eu faço um coque. Gente, vou terminar com um que é um cheiro de princesa. É uma madame princesa. Que é o Amaú, da Avatin. Gente, a Avatin é nacional. Mas é uma dessas marcas que tem essa coisa, assim, do sofisticado retrô. Igual a Granado. Que quando a gente entra nas lojas, a gente fica, assim, embabacada. Porque é tudo muito bonito. E a Avatin, ela tá ganhando muito mercado. Não só, claro, com a beleza. Como também com as fragrâncias diferenciadas. Mas ela também tem algumas fragrâncias inspiradas em perfumes importados. O Amaú é muito parecido com o Miss Dior Blooming Bouquet. Que é um charme, tá? Aqueles perfumes, assim, zero defeitos, né? É muito bom. O Amaú, ele tem um pouco de leveza a mais. Então ele fica mais alcoólico. Mas é princesístico. É muito gostoso. É muito fino, gente. Parece que a gente tá realmente falando do perfume importado. Que custa, sei lá, 500, 600 reais. E vocês encontram também na Michelle e a Avatin, tá? Também com descontinho lá pra seguidores. E esse, gente, ele consegue trazer o cheirinho de banho. Por isso que funciona bem no calor, né? Essa refrescância com floral aveludado. Então você sente a parte do floral aveludado com frutas azedinhas. E o adocicado também. Então tá vendo que construção rica. Como ele consegue ter, assim, várias facetas. E ele é dessa linha Relicário. Que todos têm esse frasco muito lindo. Eu tenho o Amaú e eu tenho um outro que eu esqueci o nome. Que é o Marronzinho. Que também é da mesma linha. Mas, gente, é... Olha, é um esculacho. Bem carioca aqui pra vocês. De perfume, tá? Um esculacho de perfume. Gostoso, fresco, leve. Fácil de usar. Facílimo de agradar pra presentear. É uma coisa linda. A caixa também é muito bonita, ó. Então é uma opção aí, sem dúvidas, apaixonante. Pra quem quiser ter o primeiro Avatin. Seria o que vem à minha mente, tá? O mais fácil de agradar, com certeza. Aqui a gente não tem as notas. Esqueci de pegar também. Mas ele me lembra muito o cheiro de flores adocicadas, tá? Rosas adocicadas. Com fruta. Muito bom, muito bom, muito bom. Vou fechando o vídeo de hoje. Mas vou falar o batom. Porque hoje eu estou com um batom esculachante também. Hoje eu gostei do esculacho. Ó, eu estou com a cor Goiaba. Da linha Ultramatte. Da Avon, tá? Tem até o nominho da Avon gravado aqui, ó. É o Goiaba. Ele é um rosa choque. É um rosa choque meio escuro, né? É um rosa choque escuro. Ai, é lindo. Lindo, lindo. Me deixou maravilhosa. Também é uma cor que super combina com o verão, né? Então tá aí o batonzinho do vídeo de hoje. Um beijo, gente. Carinhoso, especial. Obrigada pela companhia de sempre. E até a próxima. Sempre estou aqui às nove da manhã e ao meio dia, tá? Então você pode vir duas vezes e bater um papo comigo. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima e tchau, tchau.